E agora é hora de falar sobre o mundo da bola. Claro, o torcedor francano está feliz da vida. O SESI Franca Basquete Bom despachou o Minas e já está na decisão contra o São Paulo. Aliás, não dá muito tempo de comemorar. A Franca, inclusive, vai ter que superar o desgaste, já que o São Paulo teve, digamos, uma folga um pouquinho maior, né, Kylian? Sim, Samuel Sintra, por ter varrido a equipe do Flamengo por 3 a 0, o São Paulo há praticamente uma semana, está tranquilo, sossegado, relax. Há quem diga que isso é bom, mas há também, diz que isso pode fazer com que o time perca o ritmo de jogo. Então fica complicado depois para retomar. De toda forma, o São Paulo é uma grande equipe, muito experiente, tem um técnico fantástico e com certeza não está brincando em serviço para se preparar para essa grande final. Ainda mais sabendo que agora o finalista é o bicampeão, aliás, o campeão, o atual campeão, César e Franca, que busca o bicampeonato. Na noite de ontem, a equipe começou muitíssimo bem o primeiro quarto. Colocou, inclusive, 12 a 0 no placar com bolas de 3 pontos do Lucas Dias, do Lucas Mariano, importantíssimas. E aí, a partir dos 7 minutos, é que só ali o time do Minas conseguiu pontuar e acordar para o jogo. E acordou muitíssimo bem. Apesar de ter perdido a primeira parcial para a equipe do César e Franca basquetebol com uma diferença aí até considerável, a gente teve aí o primeiro quarto de 29 a 19 para o César e Franca, o segundo quarto já foi vencido pela equipe dos visitantes por 3 pontos, 25 a 24, fazendo com que a diferença caísse para 7 pontos e fosse assim para o intervalo. Na volta para o segundo tempo, o César e Franca voltou mais consciente, mais conciso no ataque, e acabou fazendo uma abertura de pontuações interessantes e teve ainda uma recuperação da equipe do Minas, que chegou a alguns momentos passar do placar o César e Franca basquetebol. E aí, o César ainda conseguiu no finalzinho do terceiro quarto fechar por 25 a 23. Já no último quarto, aí sim, a equipe francana consolidou, não deu chances para a equipe mineira. Toda vez que começava a chegar próximo do placar, a equipe apertava o passo, o técnico Aninho fazia a pausa do jogo, reorganizava os jogadores e desta feita conseguiu uma vitória também no último período, por 17 a 12, dando números finais de 93 a 79, 14 pontos de diferença numa importante partida, com direito a ir a uma roubada de bola no finalzinho da partida do Santiago Scala para cima do Alexei, que depois da partida, quando foi cumprimentado pelo Lucas Dias, o Scala passou por ele para cumprimentá-lo também e parece que ele não quis muito falar com o Scala, não. O Alexei ficou meio que chateado ontem pelas jogadas que o Scala fez, todas elas dentro do esquema esportivo, mas uma marcação muito forte do Santiago, o argentino, praticamente deixou ontem o Alexei em maus lençóis dentro da quadra. Viu, Samuel Sintra? É isso aí, 7h26, e já tem agora desafio agendado. É isso aí, Bom, a gente parte agora para o playoff final, são 5 jogos, o primeiro é neste sábado, 3 horas da tarde, no ginásio do Pedro Cão. Os ingressos, inclusive, já estão à venda. Bom, depois, o jogo 2 e o jogo 3 são fora de casa, no ginásio do Morumbi, em São Paulo, na quarta-feira, dia 31, às 8 horas da noite. E o jogo 3, no sábado, às 3 horas da tarde. Isso no dia 3 de junho. Aí, havendo necessidade de jogo 4 e jogo 5, nós teremos, então, o jogo 4, na quinta-feira, dia 8, voltando a série para a Franca, no ginásio do Pedro Cão, às 5h30 da tarde. 8 de junho, às 5h30 da tarde. E aí, no dia 10, se necessário, o jogo 5, no sábado, a partir das 3 horas da tarde, mais uma vez, no ginásio do Pedro Cão, para fechar a série, se for necessário, em melhor de 5 jogos, Samuel Sintra. Exatamente. E boa sorte aí, de Frecana, que agora vai focada, para a última etapa da competição, fez uma campanha fantástica, por isso, tem a vantagem de decidir, no templo do basquetebol, e o torcedor, vive a expectativa, do bicampeonato, do NBB. 7x27. Exatamente. São 32 jogos, 32 vitórias, na fase regular, no primeiro e segundo turno, do NBB, e somado aos outros campeonatos, Franca alcançou, na temporada, 46 vitórias consecutivas, invicto. E agora, goza desse benefício, de fazer as decisões, do basquetebol brasileiro, dentro de casa, nas melhores de 5 partidas.